Oi gente, mais um videozinho de recebidos. Maravilha, como é bom a gente ser lembrado com carinho. Claro né, quem nos manda um presente é porque manda de verdade com carinho. Eu tô ansiosa pra abrir, mas eu queria também compartilhar com vocês, pra vocês verem aqui. E são três pacotes, e eu vou abrir os pacotes, vou falar pra vocês quem mandou, de onde veio. E é claro, com certeza esses pacotes estão recheados aqui de fofuras. Então vamos lá. Gente, olha só quanta coisa. Coloquei tudo aqui, olha que cartão mais lindo, meu Deus. Merece de verdade um quadro, e ele irá para um quadro sim. Então eu vou abrir tudo, tudo aqui, e compartilhar com vocês. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, é essa caixinha aqui, gente, de doce. Que só de olhar pra essa embalagem, já dá água na boca. E quem mandou pra mim, gente, mais uma vez, lembrancinhas, foi a Isa, da Inglaterra. A Isa realmente tornou-se uma amiga muito, muito querida. E ela mandou outro de uma foto desse docinho pra mim. Eu fiquei de água na boca, mas eu não imaginava que ela iria mandar pra mim esse doce. E como ela sabe que eu faço medas, claro, ela resolveu mandar. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês, pelo carinho, hashtag gratidão, como eu sempre falo. Ela mandou também essa outra caixa, que tem um bilhetinho, que eu vou tirar pra ler depois. Olha só, parece que são deliciosas. Os bilhetinhos eu vou ler, claro, com calma, depois. E olha só, gente, que estampa mais mimosa dessa embalagem. Nossa, como eu amo essa estampa. Vamos abrir aqui pra ver o que tem dentro. Ah, que gracinha! A palavra home, gente, que amor! Toda trabalhada no rosa. Muito fofa de verdade. Eu agora vou abrir o que será que tem aqui, gente. A mesma embalagem. Aqui ela colocou um coraçãozinho, um lacinho de fita, para Gigi com carinho, é assim que ela me chama. Então vamos ver o que é que tem aqui dentro. Que coisa linda! Nossa! Gente, que amor! É uma bolsa toda trabalhada na fofura. É uma bolsa de mercado, porque aqui, né, a gente paga as embalagens do mercado, então a gente leva, até para não fazer também muito lixo, né, não prejudicar o meio ambiente. Então a gente não fica usando aquelas bolsas, né, plásticas. Muitos mercados nem tem mais, e os que tem são biodegradáveis. Olha só que graça, gente! Nossa, imagina só fazer compras de uma bolsa dessa. Não sei se está dando para vocês verem aí direitinho, mas é uma bolsa bem grande. Ela mandou esse cartão lindo de viver. Aqui dentro tem uma cartinha, que eu vou ler depois. Olha só que amor! Esse cartão lindo, lindo mesmo. E vou abrir aqui agora, pela embalagem, gente, eu pegando, parece que é um quadro. E olha só a delicadeza da embalagem. As fitas combinando aqui com essa estampa toda trabalhada no cupcake. Então vamos abrir aqui. Eu estou com a tesoura aqui. E vamos abrir. É um quadro para a minha cozinha, que graça! Que amor! Estava mesmo querendo um quadro novo. Olha só, gente! Que graça! São... Eu sempre esqueço, gente, o nome desse doce. Mas é bem típico também, de lá da Inglaterra. Mas eu vou deixar escrito aqui. Olha só! Que maravilha, amigos! Para sempre, com certeza! Vou abrir agora esta sacola. Essa estampa aqui, eu já tenho um guardanapo assim. Que é lá da Maison do Monde. Que é igual também aquelas colheres. Que quando eu mostro aqui em Mevinha Posta, vocês gostam demais. Então, aqui dentro, veio esse pacote de guardanapo. Que, na verdade, ela comprou para ela e dividiu para mim. Então, ela explicou aqui que o pacote veio aberto porque ela dividiu para nós duas. A sacola, por si só, já é linda de viver. E aqui dentro tem outra coisa que eu não sei o que é. Olha só a embalagem toda no lacinho de fita. Então, vamos abrir aqui esta embalagem. Sim, gente! Eu quero dizer algo para vocês do fundo do meu coração. Eu recebo algumas mensagens de vocês que querem me mandar algo. Mas, gente, eu sei que a vida não está fácil para todo mundo. Ou seja, para ninguém, melhor dizendo. E, o que acontece? O melhor presente que vocês podem dar para mim é estar sempre aqui comigo, comentando os vídeos, deixando o like. Que é muito, muito importante, gente, para a divulgação do canal. Compartilhar o vídeo no Facebook, nas redes sociais, para as amigas. Esse, de coração, é o melhor presente que vocês poderiam me dar. Porque eu sei que é muito caro enviar um pacote aqui para fora do Brasil, no caso. Eu sei o quanto eu pago quando eu envio algo para o Brasil. Enfim, aqui dentro da Europa, torna-se um pouco mais em conta. Mas, para mandar para fora da Europa, é muito caro. Então, eu não quero jamais que vocês tenham essa despesa de estar mandando alguma coisa para mim. Então, o meu presente é que vocês estejam todas ótimas, bem, felizes. E, também, deixando o like, curtindo o vídeo, comentando, enfim. E, vou abrir aqui. Essa, meu Deus. Essa é aquela, tipo, para tudo. Tem aqui, bilhetinho, porque ela explica tudo. A Isa é muito detalhista. Então, ela explica tudo. Gente, para na posição. Olha só esta caixa. Eu tenho este quadrinho aqui na minha cozinha. E o que será que tem aqui dentro? Ela é bem pesada, gente. Nossa! Isa do céu! Olha só, gente. Duas canecas de cupcake. Bem vintage, bem retrô, como eu gosto. Deixa eu mostrar aqui, uma a uma, separadamente, para vocês verem. Olha só, que graça, gente. Olha só. Muito fofa, de verdade. Uma azul. A outra, rosa. E eu tenho um quadrinho, igual, como eu falei. Olha só, cupcake. Linda, linda de viver. Mas, tem mais coisa aqui. Ela até me falou que ela colocou essas espumas aqui, para evitar de quebrar. E tem também os descansadores, para fazer o conjuntinho. Fala sério, se não vai ficar um amor, preparar uma mesa posta com essas fofuras. Agora, irei abrir a última caixa, que veio também com um cartão. Que é claro, que eu vou ler depois. Olha só, da mesma linha do outro cartão. E, aqui dentro, tem uma outra cartinha. Olha só, que amor, gente. Que mimo, esse cartão. E ela enfeita também, o cartão, que graça. E, olha só, que embalagem caprichada. Tudo aqui, ó, trabalhada nas flores. Então, vamos abrir aqui. Veio aquele coraçãozinho, que eu gosto, ó. Quem aguenta, gente, com uma lindeza dessa, para fazer conjunto com as latas que eu já tenho. Olha só, essas latas aqui, as que eu já tenho, elas super, hiper, conservam biscoito, torrada, bolo, sabe? Que, às vezes, a gente faz o bolo, corta as fatias, coloca aqui dentro, conserva, que é uma maravilha. Então, ela mandou o conjuntinho de três latas. Olha só, que amor. Nossa, estou de verdade em love. Fala sério. Olha que linda que são, gente. Bem no estilo retro, vintage, que eu amo de paixão. Isa, mais uma vez, hiper, ultra, obrigada. E que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deu. Que eu sei que foi com muito carinho. Bom, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça, olha, de deixar o like. Porque isso é muito, muito importante para a divulgação do canal. Tchau, grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.